Vou passar a agenda para você saber o que assistir e aonde. Tem o Palmeiras podendo abrir três pontos de vantagem na liderança e o São Paulo tentando vencer a primeira fora de casa no campeonato. Na Série B, tem o líder cruzeiro em campo, então vamos lá. Brasileirão começa às quatro da tarde com Botafogo e São Paulo, no Newton Santos e o Rio de Janeiro, com transmissão do Premier. Às seis horas tem Palmeiras e Atlético-Uniense no Allianz Parque, com transmissão do Premier 2. E às sete da noite tem Havaí e Fortaleza na ressacada, com transmissão também do Premier. E aí o Brasileirão, na Série B, começa às quatro da tarde, com o líder cruzeiro recebendo a Ponte Preta no Mineirão, transmissão do Premier 3 e às oito horas tem Vila Nova e Operário no Serra Dourada, com transmissão do Sport TV e do Premier.